Trio flagrante, essa é boa, essa notícia é boa pulseirinha Cobra tudo, Júlio A polícia pegou a pulseirinha, vamos aplaudir aí as autoridades, vamos lá A polícia pegou Aê produção A pulseira de prata chegou, atenção, vamos aqui na outra câmera, vamos lá, deixa eu mostrar aqui a pulseirinha Vamos lá, isso, vem comigo aqui, ó, 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 chegou, chegou Ela tava demorando, mas chegou, eu falo que a casa cai Uma hora a casa cai A batata chapaçou Foi no bairro T, que boiou pro Peba Era o trio, não é um só não, eram vários, eita nóis É o trio da viatura Tinha quantas, quantas dessa aqui na viatura, tinha quatro dessas Então, então deu, sobrou uma pra, né, pra prender o próximo Daqui a pouquinho pega o outro, né O trio foi preso, ou foi, quantos foram presos Tentaram fugir, inclusive, tava tentando roubar um ar-condicionado Foram presos lá no Jardim OT, vamos ver, notícia boa O militar apreendeu um homem com um ar-condicionado furtado na tarde de ontem Por volta das três horas e cinquenta minutos Um homem que teria sido visto com mais dois comparsas furtando um ar-condicionado Acabou preso em flagrante após ser abordado pela rádio Patrulha A rádio Patrulha que fazia rondas pelo bairro OT e também ali pelo Orestinho Acabou copiando a informação pelo rádio, sendo informado pelo rádio De que uma dupla estaria fugindo depois de realizar um furto Rapidamente, a Getan e a rádio Patrulha fizeram um cerco E conseguiram prender o homem em flagrante que estava começando a pegar carona com o conhecido Ambos foram abordados e revistados Com o autor do furto foi encontrada uma mochila e dentro dela um notebook Subtraído da residência a qual eles teriam furtado ali no Jardim Maristela O homem indicou aonde teria escondido o ar-condicionado A polícia militar recuperou o produto e levou para a terceira delegacia de polícia civil Aonde a vítima foi até o local e reconheceu os materiais furtados O homem não quis contar aos policiais militares quem seriam os comparsas que auxiliaram neste furto